Nesta segunda-feira, a cidade de Laguna completa 343 anos. O município guarda em sua história uma trajetória de luta e conquistas ao longo dos anos que iniciou com uma colonização açoriana. Atualmente, a cidade juliana possui cerca de 45 mil habitantes. A data de fundação foi no dia 29 de julho de 1676, que também marca a chegada de Domingos de Brito, Peixoto. De lá para cá, a cidade se desenvolveu em torno de suas belezas naturais e conquistou o coração de muita gente. Olhando assim a nossa laguna, essa beleza que a gente tem, esse amor, esse carinho, né? Eu tenho muito amor por laguna. Eu morei tempo fora e vou morrer aqui. Não, eu adoro isso aqui, ninguém fala. Não, adoro, adoro. Para celebrar a data, diversas atividades foram realizadas na tarde desta segunda-feira. Com apresentações musicais, homenagens ao fundador Domingos de Brito, Peixoto, distribuição de flores e corte de bolo. Estamos comemorando essa festa de aniversário do município junto com o povo, junto com nossa gente, junto com as autoridades do município, junto com o pessoal da frente de trabalho, os representantes de vários segmentos da sociedade civil organizada. Poderíamos ter feito uma festa com bandas, com corais, com algumas atrações, mas optamos em fazer uma festa convivendo harmonicamente com toda a nossa gente, e o que ainda está acontecendo hoje aqui, nesse momento aqui em Laguna. Na oportunidade, o prefeito falou sobre as melhorias que estão sendo realizadas na cidade. A empresa que está reformando o mercado público se comprometeu que no dia 6 de dezembro dará a entrega oficial do mercado. Temos uma obra que vai do Bananal, do local do Bananal até o Parobé, como também estamos perseguindo um projeto, um anseio, um sonho, um desejo do lagunês de ter o acesso norte.